A mim me gostam maiores, que são os que chamam senhores Pelo menos que abrem a porta e que mandam flores Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão Mujer tan bella, eu com uma botella me deixo enredar fácil, caiu nas garras dela Cásate conmigo, cásate conmigo, sol y la tormenta também será parte do caminho E ela é mala, 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 mala e peligrosa A mulher que vive segura de si mesma é toda uma diosa Volverá como a primeira vez, deixa ela que vuelva Ela conhece solita o caminho comigo Tu me confundes, não sei o que fazer, eu o que quero é pasarla bem Eu tenho medo de que me goste e que vai a enloquecer E ela se preparou, se puso linda, a sua amiga ela amava Saliou de tumba, nada lhe importou Porque seu novio, ela me engaçava Como se nada Me tiene al borde de la loucura E isto não é casualidade Vámonos para o baño, que nadie nos está vendo Se não me conhece, nos vamos conociendo Sei que suena loco, pero me gusta tanto Estar um dia mais assim, eu não aguanto Não quero que mais ninguém me fale de amor Já me canse Esos trucos já me los se Esos dolores los passe Criminal, creí criminal Tu estilos do flow, mami, muy criminal Criminal, creí criminal Ví na récord, dímelo, vi Tu me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Dura, 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 dura Queda, dura, mano arriba Porque tú te ves bien Dura, mamacita, te fuiste de nivel Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que el otro enroque se acabó Que el otro enroque se acabó No puedo asimilar Que ya...